Jaca 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 Prendeu a morena, dendei no amor São Francisco, amigo da mata Justiceiro, viveiro, quebrou Mas não viu que a morena Moutrata e me faz sofredor Minha terra tem sapê Aroeira Onde canto sabiá E a morena quer me ver Na poeira E sem asa pra voar Minha terra tem sapê Aroeira Onde canto sabiá E a morena quer me ver Na poeira E sem asa pra voar Onde canto sabiá Onde canto sabiá É o diabo É o diabo É o diabo